E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leozinho Nova aqui é a Gainara novamente pra mais um Reac. Se você gosta de Reac, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like que vocês me recomendaram pra ver o Putz Izayama. Provavelmente ele reclamando também outro vídeo. Reclamando do final de Shingek no Kyujin do Eren Pombo. Provavelmente, eu tenho quase certeza que é, mano. Então só vamos ver aqui. 3, 2, 1, foi. Realmente, Caíra. Ilha da puta, eu não posso ter vídeo. Pazera, eu só queria me desculpar aí pela frequência baixíssima do canal. Esse aqui é o segundo vídeo do mês. Pois é, eu tava bastante ocupado com o especial. Não foi só um vídeo maior do que o normal. Realmente, eu me esforcei muito pra deixar ele o mais divertido possível de se assistir. E essa parte... Caralho! Além disso, depois do especial, eu conheci o tempo que eu tive, filha de uma égua. Eu não conseguia ter uma ideia boa, tudo que eu pensava, eu achava uma merda. O que me levou a procrastinar infinitamente. Enfim, desculpa a falta de vídeo esse mês, eu vou tentar melhorar mês que vem. Se eu não conseguir manter uma frequência ao menos, eu vou tentar fazer vídeos melhores pra vocês em compensação. E... É muito bom, os vídeos... Os vídeos de fome não não tem nada a ver. E aí, você quer pro carreira? Chegou teu final chingue aqui fresquinho, viado. Fresco igual tu, vai todo. Teu pai é aquela gazela. Chegou bem na hora, hein, viado. Agora parte pra cá, vai. Eita, que o jogo vai me deleitar, ó. Eu tô passando. 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 Pega de volta essa desgraça aqui que eu não mereço um negócio desse não, papai. Nasci, foi pra ser feliz, sai fora. Eu estou perpétuo, meu amigo. Realmente. Mas eu estou completamente... Ele não gostou do meu... Estuperto. Olha, no final. É bom, carreira. Você se superou. Meus parabéns. Rapai... Quando eu postei aquele outro vídeo sobre Shin Geek aqui no canal, eu tinha prometido que seria o meu último. Pra mim mesmo, no caso. Porque eu simplesmente não aguento mais nego falando 24 horas por dia dessa porra, véi. Na época que eu tava passando o anime, você entrava no Twitter todo santo dia. E tava lá os cara dizendo que queria dar o topo a poeira, que queria sentado lá e vir, não sei o que. Não que eu também não quisesse. Aí vem aqueles posts toda hora de... Obrigado Shin Geek no Kyojin por ser o único anime que tem, não sei o que... Aí botavam em cena uns personagens aleatórios e tal. É, eu entendo. Era ideia do Facebook também. Entretanto, eu preciso de dinheiro. Me sentindo a obrigação profissional de trazer pros senhores uma análise detalhada sobre o capítulo 179. Porque já que eu fiz uma análise sobre o mangá até o momento, não existe motivo pra eu não fazer uma análise sobre o final do mangá e xingar o Isaia. Muito bom, mano. Só avisando aí que eu nem relei no vídeo de ninguém que já fez a análise disso. Quando eu vi uns arrombar, dizem... E outra coisa, obviamente, vai ter spoiler do final do mangá e nóis. Bom, recapitulando o que tinha acontecido antes, caso alguém não se lembre. O cara de cavalo tinha explodido o percurso do Eren lá no capítulo 157. Esse fundo, mano. Parado o estômago de aerosol de burra. A GTA. A GTA Sump. Oh, meu Deus do céu. Que felicidade. Eu estou muito feliz. Cadê a cabeça do Eren pra eu sentar nela? Minha filha, você tá viva, meu amor. Porra, eu botei essa piveta pra guerra pra ver se ela capotava por lá mesmo. E a bicha ainda me volta viva, vai retomar no cu. Faco, meu filho. Que que eu imitei? Um salsicha, porra. Por que que você vira um porra, meu filho? Que cabelo? O menino é feio. Onde? Onde está o cadáver do Eren? Aí beleza, geral feliz e tal, não sei o quê. Só que além do bicho do livro de filosofia seguir vivo e saudável, nerd esquisito, cabelo de jogador de laus, se levanta mais uma vez firme e forra. Fala se esse bicho aí não tem cara daqueles moleque Mono Zed, Mono Yac do Diamante, que bota a frase em inglês no nick e... Nossa, chega a dar... Porra, esse bicho ainda tá vivo, velho. Ainda bem que ela não joga o Zed. Caralho, cheio de tesão aqui, desgraçado. Aí pá, o Armin vai e chega pra dar uns tapas no Eren, né? Pra como? Educar o menino. E depois a lacraia gamer solta um pó de pirim-plim-plim e transforma Geraldo Zeodiano dele em volta em Titã. Incluindo o pai da Anne, o Jean, o Connie... Todo mundo. Aí nessa hora eu pensei, porra... Legal até, viado. Pelo menos morreu mais uma rapaziada, além dos 80 mil figurantes da Hans nos trontos. E finalmente, enquanto o coitado do Armin tava sendo espancado pelo Eren, o Levi chega e manda um papo. Seguinte, meu patrão, cansei desse bicho, já vamo dar de vapo, é nóis. Ele tá na boca. E como é que tu sabe disso aí, ô esquizofrênica? Meu patrão, eu farei de um cadáver de muito longe. Daí o Levi abre caminho com o Armin e a Mikasa resolve desapegar do Eren e passa a faca no carro. Ô menor... Pô, tu vai torar a minha juba mesmo, véi. Porra, dois anos deixando esse cabelo crescer aí. Foi bala, foi bala, foi bala. Doido pra ser um cabeludinho, tá ligado? Pá... Dois anos, meio. Dois anos. Não, mas não conquiste porra ninguém. Conquiste ninguém. Finalmente. Essa parte foi onde eu parei no meu último vídeo de Shingeki, que inclusive foi o vídeo mais esquizofrênico aqui desse canal. E que deu origem a esse quadro, assiste lá na moral, tamo junto é nóis. Enfim, esse capítulo deu uma puta de uma cutucada na colmeia dos caras do fandom. Que, meu amigo, mas teve uns caras que só faltaram sair na mão. Realmente. Realmente. Tá, que é tudo peidão esquisito. E no meio desse monte de primata discutindo na internet por causa de gibizinho japonês, tinha obviamente a única coisa boa que se pode tirar disso, que é os memes da Mikasa necrófila. Falar pra vocês que eu dei umas esforçadas com esses memes necrófila. Isso é muito bom, mano. Mikasa quando encontrou... Mano, eu ri pra carai que os memes também caíam. Nossa senhora, véi. Especulava-se fortemente também que tudo aquilo estaria se encaminhando pra um final onde seria revelado que tava geral preso num loop. E por incrível que pareça, isso fazia MUITO sentido se você pegasse algumas ceninhas ao longo do anime e encaixasse na teoria, tá ligado? Principalmente aquele diálogo da primeira cena do mangá, o de Eren Diz, que teve um só em longa e tal. Mas foda-se, eu já falei disso no último vídeo, assiste lá. O Isayama já tava travadão ali de enfiar o passado do pretérito do perfeito do futuro do presente dos titãs do Eren. Não seria nem um pouco difícil pra ele lançar ali um ala casando o Skidado e o Skidudo e fazer o Eren dar um jeito de mandar a consciência dele pro passado, porra. É, eu jurava que era, né? Aí o rapapachado bate e esqueceu e tal. Cê tá ligado, porra. Por isso que eu tava realmente achando que o final seria loop. Mas, né? O último capítulo provou que na verdade não era nada disso. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Bicho, mas tu... Porra, tu chutou meu ovo, cara. Ah, era brincadeira, Armin. Era brincadeira. Não, 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 porra, Armin. É que, porra, tá ligado, né, pai? Assiste code guias esses dias, moleque. Bom pra caralho. Sai louco, parço. O Lelute é muito foda, né? Não, porra, pera aí. Não, porra, tu não tá me dizendo que tu fez tudo isso. Tu saiu pisando meio mundo de gente, falou aquele monte de merda pra Mikasa e tal só porque tu queria imitar o Lelute, Arromba. Ô, pai... O Lelute é muito bravo. Sem condição, porra. O Lelute é bala. Pô, daí a espada de code guias também foi malta. Dá aí, pô, dá aí. Nada demais, hein? Xiii. Basicamente o Eren tinha entrado na mente do Armin, sei lá como, eu creio que tenha sido no meio da luta dos dois, lá pra explicar pra ele a situação toda. Ele queria se fazer de vilão pro mundo pra que a tropinha do poder da amizade derrotasse ele e saísse como herói da humanidade, tá ligado? Na cabeça dele essa seria a única forma de salvar a rapaziada de Paradis. Ou seja, aquilo tudo que rolou antes, tudo aquilo que o Eren falou e fez até agora foi pra que chegasse no fim que ele previu com o Titã fundador. E qual seria esse final? Ó, vamo lá. O Eren disse que apesar do arrombado lá do Carl Fried ter queimado a vila da Emy, matado a família dela, cortado a língua dela, feita ela de escala, além de depois ter expulsado a mira da vila na base da flechada só porque ela tinha assaltado um porco, ela ainda amava ele. Quê? Mas porca... Chegada? Faz pergunta difícil não, papai. Continuando. Foi por causa disso que ela continuou abrindo os caminhos dos poderes dos titãs... Não sei falar. Foi por causa disso que ela continuou abrindo os caminhos dos poderes dos titãs por dois mil anos. Amor. Então basicamente ela ficou esses dois mil anos lutando pra se livrar desse amor dela, até que uma pessoa capaz de desfincar essas correntes dela finalmente apareceu. Aí você deve pensar porra, quem abriu os olhos dela naquela hora ela foi o Eren, então né? Pô, deve ser o Eren. Essa pessoa era a Mikasa. Sim. Esse é bugado, esse é bugado. A Mikasa. Deixa eu ver esse meme. Sim. A Mikasa. Meu Deus. Me house. Me house. Me house, por favor. Peça no defunto. Muito bom, mano. A Mikasa. Afaste-se da Mikasa, você não irá profanar esse cadáver. Afaste-se fã da Mikasa, você não irá profanar esse cadáver. Muito bom, mano. Aí como qualquer ser humano normal, você deve estar se perguntando o que caralho o Mikasa tem a ver com isso. Eu não sei. Só a Emi sabe. Traduzindo, meu patrão, o Isaama só me contou o final do mangá. Ele não me deu detalhes sobre o cogumelo que ele usou, não. Não faz pergunta difícil, não. Tamo junto. Pra piorar, o Eren também fala que na mente do portador do Titã fundador, o presente, o passado e o futuro todos se passam ao mesmo tempo. Ou seja, ele tava tudo a... Das ideias. Aí ele conta que também naquela hora que o Bertold quebrou a muralha, que ele não podia morrer, ele deixou o Bertold viver e mandou o Titã... A mãe dele morrer. Tá ligado? E tipo, eu fiquei... Caralho. Nossa, mas... Meu Deus, inventaram uma droga nova. Os dois continuaram conversando e tal, botando as fofocas em dia e do nada. Mas ele começa com os papos de que... Ai, eu não quero que a Miami caixa encontre ninguém. Eu quero que ela se a Miami pra sempre. Não sei o quê. Viagem, mano. Viagem. Meu patrão, tu só ignorou a mina a história inteira. Vivia brigando com ela, sendo grosso. Quando a mina foi te beijar, tu fez questão de virar a cara pro lado, véi. O Titã, tu malaca, ia esperar, véi. Eu tenho certeza que dava tempo mesmo de dar ali um abdog que é um selinho, tá ligado? Mas tu só cagou pra mim esse tempo inteiro. Aí, agora tu vem... Mano, cair ele com microfone é muito bom, mano. What the hell, né, meu patrão? O Eren finaliza o papo dele com o Armin dizendo que tinha que morrer pra corrigir tudo aquilo que ele tinha feito. Fala que os dois vão ter que se enfrentar quando se encontrarem de novo. Apaga as memórias dele daquela conversa e aí corta pra depois daquela porradaria deles no último capítulo, tá ligado? E aí que a gente conhece a pérola desse capítulo, meu amigo. A carinha dele. Fala, é bacana. Cara, eu falei bacana, eu tô ficando em pé, hein. Não entendeu? Vamos lá. Aquilo ali na verdade era o Armin recobrando as lembranças que o Eren tinha excluído da memória dele antes da Mikasa passar o Vapo no Eren. Ou seja, era o passado. E quando foi que o Eren trocou essa ideia com o Armin? Pois é, meu amigo. Aqui. Nessa cena. Onde tem esse close estranhamente conveniente. Nesse pombo. E aí beleza, o poder dos titãs é apagado do mundo com a morte do Eren. E todo mundo que possui o poder ou que era um titã... Cara, o Eren virou um parceiro mesmo, mano. O que tinha virado titã ali e voltou a ser gente. Inclusive essa romba... Daí os cara corta do nada pra 3 anos no futuro e a gente descobre que na verdade... Tudo aquilo não adiantou nada porque os cara da facção Yega continuaram atacando o resto do mundo de graça e a tensão com o Paradis continuava. Nem assim, velho. Nem com todo mundo morto o nego desiste dessa fulera de tatakai tatakai. Tatakai te tatakai. Para de tatakai. Tatakai. Agora a tropa do poder da amizade tava realmente junta. O Reiner, a Pika e a rapaziada de Paradis lá viraram amiguinhos. Detalhe pro esquisito do Reiner cheirando a carta da história. E bom rapaziada, acho que dá pra dizer que esse é o final de Shingeki. A rapaziada tentando resolver o problema que o Eren desistiu de resolver. O Levi aparentemente perdeu o movimento das pernas, porém de forma alguma perdeu o seu Drip, né? O cara tá de perna cruzada na cadeira de roda, viado brabo. Pois é, ele não perdeu, tá ligado? Eu acho que deu algum problema na coluna dele, mano. Não tem lógica nele, fica sem as pernas não. Como é que ele cruzou as pernas e uma perna não move? Ou a Gabi foi lá e botou a perna dele assim e ele tá aí dedinho então. Não tem lógica. Pra mim essa foi a melhor cena do capítulo. E aí pra cena final a gente tem a Mikasa na árvore. Onde ela botou o túmulo do Ereno de boa lá descansando, sei o que. Só que como? Nós somos contemplados novamente com a presença ilustre do Eren Pombo enrolando de volta o cachecol na Mikasa até se retirar novamente para curtir a sua liberdade. E assim, meus manos, o mangá de Shingeki finalmente acaba. Sim, a última cena do mangá foi protagonizada pelo Eren Pombo. Porra cara, mas que finalzinho xuxa, hein? Fala tu. Não é que ai, 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 ai. Que final horrível, mano. Mano, eu não tava querendo acreditar que realmente era o Eren Pombo não, mas de tudo que tá acontecendo eu realmente já tô realmente cogitando que o Eren virou um pombo. Digno pra tudo que Shingeki foi, cara, na moral. Aí talvez você me pergunte, pô, então o que que seria um final digno? Eu não faço a menor ideia, meu patrão. Eu acho que quanto mais complexa e grandiosa a história for, mais difícil se torna finalizar ela. E talvez isso esteja relacionado com como o autor prepara a gente pra um final, tá ligado? Como ele trabalha nos últimos momentos da história até finalizar. Aí era crítica. No caso de Code Geass, por exemplo, que tem um final parecido com o Shingeki, a história, pelo menos na minha opinião, terminou de uma forma perfeita. É foda? Ele fez tudo que ele tinha que fazer, a história tava completamente encaminhada, com poucas pontas soltas e tal. E você fica triste, obviamente, mas, porra, satisfeito, tá ligado? Pelo menos foi assim que eu me senti quando vi Code Geass. Coisa que eu não senti em Shingeki. É como se o Isayama tivesse toda a história na cabeça. Mas quando foi xingando perto do final, ele foi meio que ficando... Hummm, soninho, hein? Porra, qual é a da Emi, moleque? Qual é a pira da Emi com a Mikasa, tá ligado? Por que que era tal da lacréia do livro de biologia, afinal de contas, velho? Por que que ele cagou completamente pra ela, mano? Ela é literalmente a progenitora do poder dos titãs, velho. Os caras peidaram na cara dela e foda. Ih, boa. Cheguei que noquei hoje aí, rapaziada. Qual que é a minha conclusão? O gato levou uma pirocada na cara. Chama! 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 Bota só no final, filha da puta Mas era isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Final de Shingeki no Kyojin Eu gostei, é a primeira vez que eu li Só que eu já vi uns 500 vídeos contando como é o final de Shingeki no Kyojin Que eu tô começando a não gostar mais Mas, não sei Mas era isso aí, mano Nos comentários me recomendam, em vídeo Se vocês querem que eu reaja, deixa o like E era isso aí, valeu, falou E é nois